Oi, a gente tá reformando o Uno 1986, o famoso Uno S, um dos primeiros Uno que saiu, lembrando que o Uno saiu em 1983, mas chegou no Brasil no ano de 1984. Em 1986, a Fiat fabricou o Uno, esse Uno com motor Fiasa, foi comprado nesse ano e chegou na nossa mão agora no ano de 2023, e a gente vai fazer uma reforma nesse Uno. Lembrando que a gente já tá, a gente tá fazendo uma reforma, dando um banho no carro e dando uma valorização no carro. E nesse vídeo você vai ver a gente aplicando a tinta poliéster vermelho, depois a gente vai chamar um vernizinho maroto, já vamos também, já montar esse Fiat Uno e você vai ver tudo isso nesse vídeo. O carro ficando perfeito, lindo, maravilhoso. É meu jovem, você vai acompanhar essa reforma passo a passo aqui no canal. Será que a gente vai dar conta de pegar o Uno e deixar o Uno maravilhoso, o Uno novo? É isso que você vai ver nesse vídeo. E ainda se você quiser aprender, você vai aprender como você vai aplicar tinta poliéster pra você dar uma reforminha no seu carro, como você vai aplicar aquele verniz maroto espelhado e deixar o carro totalmente perfeito. E se você tem um carro na sua garagem, você mesmo quer reformar sem saber de nada, quer deixar aquela pintura top, fazer um retoque, um polimento, no primeiro e no segundo link da descrição desse vídeo tem um treinamento do básico até o avançado. E você, mesmo sem experiência nenhuma, vai virar um profissional gabaritado na área da pintura automobilística. Oi! Se você ainda não me conhece, muito prazer e seja bem-vindo, nosso regão de primeira classe. Eu, eu sou o Carl, pintura automobilística, parou, ah, parou. Vamos pintar o tomate, vamos pintar o tomate. Menino, ó, se liga, a gente tá aqui com o Uno 1986. Esse carro aqui, a gente vai fazer uma pintura nele, vai ser um banho bem caprichado. A primeira coisa que você vai fazer é identificar aonde tá os defeitos do carro. Então aqui, primeiro, se tiver queimado, a gente vai chamar primer. Então aqui a gente não pode jogar uma tinta em cima da onde tá queimado, beleza? A gente vai lixar na lixa 320 pra poder fazer a aplicação do primer. E também a gente vai fazer um lixamento aqui com um taco rígido pra gente conseguir achar todos os defeitos do carro, pra gente tirar defeito por defeito, beleza? Então bora comigo! A gente não vai desmontar o carro agora, tá? Daqui a pouco a gente começa a tirar, só quando for pintar, retrovisor, maçandetinha ali, a gente vai deixar, só vai empapelar, que vai ser só um banho, tá? Então aqui, ó, com o taco, eu vou fazendo sempre esse movimento. Ô, calma, mas por quê? Porque dessa forma aqui, aonde tiver algum amassadinho, a gente vai conseguir identificar onde tá os defeitos do carro, beleza? Peraída aqui, você já vai conseguir ver. Se todas as partes ficarem bem lixadinhas assim, mostra as marcas de lixa, é porque não tem defeito. Percebe que aqui já ficou brilhante. O que significa, quando o taco foi passando, essa parte aqui não tá nivelada, ou seja, aqui tem uma pequena imperfeição, um pequeno buraco. Se eu ficar lixando, pode ser que eu consiga desbastar. Mas nesse caso, compensa mais passar uma rapa de massa poliéster, tá? Então aqui eu já vou marcar pra não se perder um defeito. E vamos continuando. Ó, aqui tem um arranhãozinho, e aqui um arranhãozinho profundo. Marca também. Ó, aqui ó, dá uma olhada. Se eu vir lixando aqui, aqui já tem outro amassadão aqui, ó, um caroção. Ô, calma, nesse caroção nós faz o quê? Martelo no boneco. Lima lisa primeiro. Ó, aqui já tem um buracão já. Vem com a lima recartilhada. Vou tirar só esse nervão aqui, ó. Aí depois eu ligar esse pó e ele vem puxando, sabe? Ó, aqui já tem um buracão. É que tava mole, ó, tá vendo como ficou durinho agora, ó? Ó, você vai ver aqui aonde que tá o defeito disso aqui, ó. Ó, veja bem. Ó, veja bem. Vou chamar a lima aqui. Então, ou seja, aqui tá alto e aqui tá baixo. Eu tenho que puxar aqui e rebater aqui, beleza? Olha como o bagulho vai ficando duro. Agora, peraí. Se eu ver esse bagulho sair agora, doido. Meu jovem, lembra como aqui tava mole? Olha agora a dureza disso aqui, ó. Por quê? A chapa aqui tava sobrando chapa. A gente precisou encolher essa chapa. Pra quê? Pra poder ficar maravilhosa assim, ó. Olha que dureza. Meu filho, agora a gente vai aplicar massa poliéster. Pra aplicar massa poliéster, tem que vir com a lixa 80 e fazer uma ranhura. Pra massa poliéster, tem uma boa ancoragem. Mesmo se a massa vir aqui, eu vou estender mais ou menos até aqui, ó, a massa. Vamos fazer uma ranhura, chá e desce brigar. Menino, olha aqui, ó. Vou vir com a ferramenta aqui do Maguire e vou fazer o que aqui, ó. Ó, marcar aqui pra gente passar a massa. Aqui fica certinho, ó. Olha aí. Olha que maravilha, ó. Agora aqui eu já passo uma fitinha pra passar massa. Meu filho, agora é a hora da gente chamar na polenta, viu? A gente que fez uma polentinha aqui. Ó, e chica massa, ó. Ó, e chica massa, ó, e chica massa, ó, e chica massa, ó. Ó, e chica massa, 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 ó, e ch Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Meu jovem gafanhoto Tá vendo isso aqui? Isso aqui é um controle de lixamento É como se fosse um pó xadrez, viu? Só que esse aqui é da Norto Mas você pode fazer com um pózinho xadrez também Que a Norto não vai achar ruim não Que ela vende bastante isso aqui E você vai pagar mais baratinho Mas se você é profissional Você usa coisa profissional Se você vai trabalhar na sua casa Você não precisa ser tão profissional E agora a gente vai chacoalhar a boneca Ó, chacoalha, chacoalha Mãozinha sempre dura Pra você não ficar chacoalhando muito o punho Porque senão o pessoal vai confundir Vai falar que você Você já sabe como que é E agora a gente vai fazer o que? Ó, o controle de lixamento caiu aqui, ó Aí agora a gente vai passar Veja bem que quando você passa o controle de lixamento Começa a ficar uma cor mais escura Por quê? Porque quando a gente for fazer o lixamento dessa massa A gente percebe que a massa tá bem nivelada ou não Se não tiver nivelada Aí, aí vem se você precisa aplicar mais um pouquinho de massa Aqui mesmo eu vou precisar aplicar um pouquinho de massa E você vai ver, ó Ó, tá vendo essa parte aqui, ó Vou começar a fazer o lixamento, ó Percebe que aqui ficou escuro Por quê? Porque a lixa não chegou aqui Então aqui eu vou precisar aplicar um pouquinho de massa Sempre o taco Você não fica trabalhando assim, ó Por quê? Quando você fica trabalhando muito assim Pode ser que você afunda mais essa parte Do que essa parte aqui Pra isso a gente sempre trabalha na diagonais Que nem joga xadrez, ó Nossa, calma, aqui tá escuro ainda É porque falta lixamento Aí você vai suando em uma pató A minha mãe, ela sempre falou assim Meu filho, meu filho Você precisa trabalhar, meu filho Você precisa ser doutor Ela falou medicina Eu entendi oficina E aqui nós vamos só tirar com a linha do nosso mocotó A mão, você nunca fica com a mãozinha parada aqui, ó Sempre você vai E esticar a mão, ó E assim você vai nivelar tudo por igual, ó Olha aqui E aí você vai passando sua mãozinha Aí você vai ver Ah, aqui tá um pouco mais alto Você vem aqui, ó Começou a querer aparecer a lata Mas eu vou passar a mão aqui, ó E vou ver, rapaz Aqui ficou bom demais, hein Falta um pouquinho aqui, ó Ficou mais alto A gente depois rebate com o martelinho com taço E chama mais um pouquinho de puleta Outra coisa que você tem que ter ciência Você não pode lixar muito aqui Porque depois vem mais duas lixas pra aplicar o primer Que é a lixa 150 e a 320 Então esse aqui você não vai ficar lixando até sair sangue Você vai dar uma lixadinha Percebeu que tá um pouquinho mais alto? Aí você para e troca de lixa, viu? Olha aí, ó E você percebe que eu não tô chegando bem aqui, ó Aonde que tá a fita crepe agora Porque essa parte aqui é o detalhe Então depois eu vou vir aqui com o taço Dessa forminha aqui, ó Com o dedinho aqui em cima, ó Da lixa E vem fazendo um vinco Pra você ficar com um vincozinho marotinho, ó Ó, saiu todo o controle de lixamento Maravilha, perfeitinho Meus grandes amigos, ó Percebe, vou mostrar um trem aqui Porque você vai ver eu aplicando massa Em cima do primer Não foi eu que fiz a aplicação dessa massa Mas o que que aconteceu, ó Quando você aplica massa Aqui foi aplicado a massa E aqui ficou preto, por quê? Porque aqui no meio tem uma bacia Então, ou seja, é pouca coisa, tá vendo? Mas, quando aplica massa Se o amassado tiver aqui Alguma amassadinha, alguma coisa Que você vai corrigir Não adianta você passar localizado Sempre você vai estender Então aqui eu marquei, ó Eu preciso chamar aqui uma massa Aqui uma massa Aqui uma massa Aqui uma massa E ó, aqui a massa Nesse caso Vou te mostrar como que a gente vai fazer Essa aqui vai ser a massa Que a gente vai aplicar, tá? Vamos colocar aqui o catalisador Esse aqui vai ser a quantidade De catalisador As ferramentas Sempre tem que estar Totalmente limpa, tá? Agora vamos começar aqui, ó Vamos pegar essa massa Vamos mexer essa massa A massa você não pode ter pressa Pra aplicar, tá? Nossa, calma Tem que aplicar correndo Não, não precisa ficar correndo Porque senão vai ficar ruim Calma, você vai ter um tempo Pra trabalhar com ela Você não precisa ficar assustado, ó Ó a baciona aqui, ó É uma massa que vai ser extensa Mas não vai ser grossa, tá? Só tem uma diferença Entre o louco e o gênio O gênio fora na lâmpada O louco Rata é dinheiro Bebe veneno O gênio é o Homem-Aranha O louco é o Venom Em cima do piano Tem o copo sem veneno Escrevi, saí correndo Se ferrou, quem canta lendo Esse é o meu talento Te ensina pra quem tá vendo Um dia ainda habito O Corvette do Pelé Aí aranha, oi de ré Caiu graxa no seu pé Uso tênis ou moné Já pulei carro de pé Geladinho ou sacolé Sou pintor de rodapé E a gente tá continuando aqui Uma reforma no Uno 1986 Esse Uno aqui Ele tava com a pintura Bem danificada E agora a gente vai deixar Essa pintura maravilhosa Uma pintura Digno de aplauso A gente vai fazer uma reforma Não é uma restauração Na verdade Aqui a gente vai dar um banho Nesse carro aqui Só que é um banho bem feito Mas Provavelmente Vai ficar alguns defeitos Nesse carro No caso que a gente É profissional A gente vai entender O que o cliente quer Se o cliente quer um serviço Mais barato A gente como um bom profissional A gente vai fazer Um serviço mais barato Porém é sempre Deixar avisado Que o carro Vai ficar com alguns defeitos Mas Mesmo assim Eu vou te mostrar Porque ó Esse carro aqui Ele já foi preparado O meu combinado Com o rapaz Com o dono desse carro Foi tirar os defeitos Mais agressivos Ele falou Não Eu quero esse carro Só vermelho Se tiver algum defeito Não tem problema Mas mesmo assim Eu peguei aqui ó Alguns defeitos Que tal uns defeitos Mais agressivos Aqui tinha um bacinhão Aqui também tinha uma Pequena bacia Aqui tinha uma pequena bacia O certo é remover Toda a tinta Puxar tudo que você Precisa puxar Trabalhar na funilaria Depois aplicar massa E chamar no primer Tá bom Mas Teve alguns casos aqui Que o combinado Não sai caro A gente só fez o que Tinha pequenas ondulações A gente passou Uma massinha Poliéster E veio lixando Agora a gente vai Lixar a massa poliéster Aqui Você vai conseguir Ver os defeitos Eu vou te ensinar Uma manha top Pra você Lixar uma massa poliéster Tá bom E deixar finalizado Pra você fazer A aplicação do primer É uma forma aqui Que qualquer pessoa Pode fazer na sua casa A gente montou essa frente Pra dar uma olhada No alinhamento Vamos começar a fazer O lixamento Na massa poliéster Aqui a gente já aplicou A massa poliéster A primeira lixa Lixa 80 O taco grande Por que? Porque essa parte Aqui é muito extensa Se a massa For extensa Você vai usar Taco grande Se a massa Não for extensa Você usa O taco menor O taco A gente tem esse A gente tem esse E a gente também Tem esse daqui O importante É sempre bom O taco Que você usar Ultrapassar Toda a massa poliéster Tá? Mas A gente pode fazer Com esse daqui Que dá certo também A gente vai pegar o taco Vai desenhar aqui Apertar pra desenhar E vamos começar a lixar Ó Com esse é a mesma coisa Primeiro A gente vai atacar A esborda Ó Pra que? Pra gente pegar o desenho Dessa parte E nivelar com essa parte Daqui Entendeu? Sempre na diagonal Ô Cal Tem essa parte Daqui Que tem um relevo A gente pode vir Com um pequeno Mais localizado Aonde? Aqui ó Bem com grande A gente tirou Mas deixou um pouco Mais alta Tá? Ó Aqui não tá alto Como essa travessa Aqui tá um pouco Solta Ó Tá vendo? Então eu não posso Ficar apertando muito Pra ficar trabalhando Dessa forma aqui Então eu trabalho Sempre com a mão Um pouco mais leve Agora Eu venho no meio A mão Sempre você vai Ó Movimentar bem a mão Não fica atrapalhando Assim Movimenta a mão Moleque Ó Vamos passar a mão Agora pra ver Aqui tá mais alto Aqui ficou bom Aqui tá mais alto Você não vai ficar Lixando Que nem um doido Você vai observando Aonde você precisa Lixar Entendeu? Aqui Ah Posso atacar a borda Aqui? Pode Não dá nada Que essa massa Tá mais extensa Do que onde Tinha um Amassado Ô Carl Você tá fazendo o que? Eu tô lixando A massa polia Você não tá vendo Não Nossa Tô lixando De uma forma Inteligente Porque Esse lixamento Eu não quero Já nivelar Eu tô fazendo o que? Eu tô primeiro Abaixando Essa parte Que tá mais alta Tá bom? Você vai passando A mão Não adianta Se aqui tá mais alto Aqui tá mais baixo Você não vai precisar Ficar lixando Aqui assim Tudo Por enquanto Lixa a parte mais alta Com um taco Sempre maior Depois que você lixou Tá percebendo Que tá ficando Belezinha aqui Ó Agora a massa Que não tá muito alta O que que eu vou fazer Ó Isso aqui você pode fazer Que não vai dar reação Nenhum na sua pintura Tá Eu vou vir com o spray Agora Fazer um controle De lixamento Ah Carl Mas esse spray Ele não é a base De poliéster Nem PU É acrílico Mas eu vou tirar Todo o spray Que cair aqui Eu não vou deixar Nenhum vestígio Desse spray No carro Por que É melhor que controle De lixamento Em pó É só uma poeira Uma néboa Pode usar Preto fosco Vinílico Também Que não tem problema É até melhor Tá Aí vê se você tá começando Tem um sprayzinho Pode chamar um spray Tá bom Depois que eu fiz Esse procedimento Aqui Agora eu vou fazer Um lixamento Em tudo Tá Ó Eu vou lixar Bem Com a mão Bem espaçada Vou pegar Vou pegar o taco Sempre daqui Pra cá Ó Ó Observando Se vai ficar ainda A tinta Tá Do spray Veja bem A tinta tá saindo A parte que tá aparecendo A poeira Do spray É porque Tá mais baixo A parte que sumiu A poeira do spray Tá o que Mais alta E a parte que tá assim Tá mais baixa E qual que é a intenção Do lixamento A intenção é nivelar Toda a superfície Então a gente vai Começar Nivelar a parte Que tá mais baixa Dessa forma aqui Ó Até sumir Toda a poeira do spray Se não conseguir Sumir Essa poeira E começar a aparecer A eslata É porque Onde apareceu A lata Tá mais alto Aí você vai ter que Rebater Tá A parte mais alta Ou aplicar Mais uma rapa de massa Na parte que tá mais baixa Só que sempre Quando você for trabalhar Com a massa poliéster Você não vai aplicar Muita massa É pouca massa Senão você rebaixa Tá Ó Tô trabalhando Sempre nessa posição Né Aí agora Vou limpar E venho cruzando Agora Assim Ô Ô Cal Você tá forçando A mão? Não Se eu forçasse Olha o que aconteceu Ó Ó Não tô forçando Tô indo bem tranquilo Pra conseguir O nivelamento Só que aqui ainda Eu tenho mais Duas Lixas Pra passar Então eu não posso Deixar totalmente O nivelado A lixa 150 É uma lixa Que é agressiva Também Então Eu vou deixar Um pouco mais alto Bem pouca coisa Pra conseguir vir Com a lixa 150 Só que o nivelamento Pra sair A esparte preta Eu vou fazer tudo Com a lixa 80 Saiu Vou passar a mão Ó Passei a mão Cara Tá outro nível Agora Daqui a pouco Eu venho com a lixa 150 Ah Cal Ficou um pouquinho Mais aqui Ó Que que eu não posso fazer Ficar lixando assim Ó Porque Aqui Nessa parte aqui É baulada Então Se eu vir Com o taco E lixar assim Depois da pintura pronta Vai ficar uma marca aqui Vou passar a mão Conferir No paralama Também é um lugar Muito chatinho Por que? Porque se você não Fazer um bom lixamento Depois vai ficar mostrando Depois da pintura pronta Vai ficar mostrando Nos tremido aqui Pra não ficar Aparecendo um tremido Aí eu vou te ensinar Como que você vai fazer Primeiro Aqui já tem a massa Poliéster Aplicada Tá? Provavelmente Eu vou ter que passar Um pouco de massa Mais aqui Por que? Ó Eu tô passando a mão aqui O que que eu percebi? Quando você passa a mão Você não passa apenas Pra passar Você passa pra você Analisar a superfície Saber o que que tá acontecendo aqui Eu percebo que aqui Tá um pouco baixo Ó Aqui tá baixo Essa parte aqui Tá mais alta E essa parte daqui Tá Tá bom Aqui tá bom Então o que que eu vou fazer? Eu vou começar a lixar aqui primeiro? Não Que tá mais baixo Eu não quero tirar massa poliéster Daqui primeiro A massa poliéster Serve pra moldar a superfície Embora que você não vai usar Muita massa poliéster Mas é pra tirar As imperfeições que tem As leve imperfeição Então quando você vai lixar Você vai fazer um serviço O serviço certo Vou começar a lixar aqui Ó Na parte que tá alta Ó Você vai conseguir ver aqui certinho Ó Parte alta Ó Já deu uma pequena quebrada Na parte alta Vou passar a mão Ainda tá alta Aqui já quer começar a aparecer a lata Então o que que eu vou fazer? Vou passar a mão aqui E vou passar a mão aqui Agora Nessa parte aqui ó Por que que eu vou precisar Passar mais massa poliéster? Vou fazer um risco aqui ó Pra você conseguir ver Junto comigo ó Agora eu vou lixar aqui Tá vendo que começou a aparecer aqui Embora a lixa pegou aqui Mas aqui tem uma parte Que tá ainda Que tá baixa ainda Tá? Se eu passar a mão aqui Eu percebo Deixa eu tentar mostrar pra vocês Vamos chamar um spray aqui ó Ah Cal Tem aqui ainda Calma Não precisa se avechar Não precisa se avechar Nem se desesperar A gente precisa só trabalhar Vou passar minha mãozinha Minha pequena mãozinha aqui Ó Tá vendo que eu já tô conseguindo nivelar? Tá um pouco mais alta aqui Deixa eu tentar ver Que eu consigo mostrar pra você Ó Ó Tá vendo a parte que eu falei Que tá mais baixa? É bem aqui ó Vamos cruzar agora Por isso que você não vai usar Bastante a força Tá vendo ó Olha aqui a parte mais baixa Tá vendo? Ó Tem uma partinha baixa aqui Aí eu vou tentar diminuir aqui Ó Começou a aparecer a lata aqui Então eu vou parar Mas aqui tá baixa ó Essa parte daqui Tem uns spray Tá vendo ó Tem aqui ainda Um pouco do spray Essa parte daqui ó Apareceu a lata Essa parte eu não consigo abaixar mais Se eu lixar pra abaixar essa parte Essa parte aqui vai ficar os dois caroços ó Ó que caroção de manga Então eu vou fazer o que? Aqui ó Eu vou conseguir colocar um tacinho Ó o que que eu vou fazer aqui Pra poder arrumar essa parte aqui ó Deixa eu te apresentar esse taço Ô taço Esse aqui é o nó cego Nó cego Esse aqui é o taço Esse aqui é um taço cunha Por quê? Porque ele parece uma cunha Nessa parte aqui de cima Nessa parte aqui de cima eu não vou ter muito espaço pra colocar o taço Esse taço aqui ó Um lado ele é curvo O outro lado é reto Eu preciso rebater essa parte aqui Tenho que chegar nessa parte aqui o taço Com a parte reta ó Alcançou tá aqui Vou segurar Pressionar Se aqui tem dois calombos Nesses dois calombinhos aqui ó Você concorda que o taço Ele não tá encostando aqui Nessa parte Porque essa parte tá alta E no resto de toda essa superfície Na parte de trás Tá encostando totalmente Menos nesses dois calombinhos que tá pra fora Quando eu vim aqui E bater localizado com o martelo Nessa parte aqui ó Só essa parte aqui vai entrar Tem que bater forte? Não Ó Agora eu vou fazer o que? Vou vir com spray de novo Foi muito spray tá Esperar um tempo pra secar Seca infeliz Por que você não seca? Você não fica secando Galera por isso que se você Tem um carro na garagem da sua casa Você quiser aprender Eu consigo te ensinar de uma forma Que vai ser extremamente simples Pra isso que eu deixo meu treinamento No primeiro e no segundo link Da descrição desse vídeo Se você quiser aprender gratuito Fica nesse vídeo Se você quiser um modo avançado Com mais detalhe Com mais informação Pra você que não sabe fazer nada Você conseguir fazer É só você vir no primeiro e no segundo link Que você vai aprender Todos os passo a passo Extremamente detalhado Tá? Porque aqui tem muita coisa Pra te passar ainda Mas não vai dar tempo Porque é do vídeo do YouTube Tá? Ó Vamos lixar de novo Olha aqui Apareceu mais uma latinha aqui Eu vou fazer o que nessa parte? Rebater do mesmo jeito O taço agora Deixa eu ver aqui Como que tá a superfície Coloca o taço Só que se eu bati Eu vou ter que aplicar mais massa Olha lá Já tá saindo aqui Por que que a lixa Não tava chegando aqui? Porque essas partes Tavam mais altas Tá? Olha aí Já saiu Agora eu vou fazer o que? Pra você conseguir ver Uma poeirinha de spray Ó O spray já tá seco Agora eu já vou cruzando Ó Você viu Que aqui saiu Só que aqui ó Fica um pouco mais baixo Que eu rebati Mesmo assim Então um pouquinho mais baixo Aqui compensa Eu passar uma massinha Poliéster Vou passar agora? Não Porque eu vou ver Que tem mais algumas partes Que precisa de massa Aqui Se não toda hora Eu paro e fico massa Tiro massa Coloco massa E vou ficar colocando E tirando massa E rebatendo Um monte de vez Então eu já vou Preparar toda essa superfície Sempre acompanhando Com a mão Que é o tato Aqui eu já posso Vim com um taco pequeno Porque aqui eu sei Que não tá amassado Porque aqui Eu estendi a massa Mais do que precisava Aqui você percebe Que eu não saí Lixando desordenado O nome disso aqui É um lixamento Com inteligência Agora que eu fiz aqui Já me atentei Nessa parte Aqui ó Já sei onde Que tem que corrigir Aqui ó Que vai ser Aqui Ó Aqui E aqui Aqui eu vou passar a mão Ó Aqui tá um pouco alto Vou colocar o taço Aqui ó E agora eu faço o que? Venho atacando Essa parte aqui ó Primeiro é o lixo Olha que legal ó Hoje é o seguinte Depois que a gente lixou Com a lixa 320 A gente papelou o carro Pra que? Pra gente chamar no primer Todos os arranhões Que a lixa 320 deixou O primer Ele vai conseguir preencher Pra depois a gente Fazer o lixamento Tá? Então agora a gente Vai fazer a aplicação De um primer maroto O carro já tá empapelado Todo lixado E que lixa Cal? 320 Nesse caso O que que a gente vai empapelar? Tudo que não pode Cair primer Tá bom? Então aqui a gente Empapelou os pneus Os vidros As lanterna Os faróis E agora a gente Vai passar o que? A solução Desengraxante Pra gente conseguir Fazer a aplicação Do primer E não dar nenhuma reação Tá bom? Então aqui a gente Vai pegar uma pistola Bico 2.0 Se o seu compressor For pequeno Pode ser bico 1.4 Tá? Mas pessoal Aqui o negócio Tá feio aqui Rapaz Que não é randu Trabalhando aqui E não teve tempo Pra ficar limpando A oficina Olha isso aqui Mas não dá nada Olha lá 2.0 Tá? Que é um bico Mais grosso Vai sair mais primer Vamos começar a fazer a aplicação Do primer Regulagem da pistola É muito importante Pro primer Ficar com a aplicação Boa Beleza? Lembrando que o primer Ele tem que cair Na superfície molhado Regulagem da pistola Ó Presta atenção Ó Tá sem nada Vou abrir aqui Vazão do produto 30 libras de pressão Leque todo aberto E vazão do produto 2.5 Vou fechar totalmente E abrir 1 volta 2.5 Me parece que a pistola Tá um pouco entupida Mas não vai desentupir É aqui na hora Na prática Meu filho E antes de a gente começar A fazer a aplicação Do primer Eu quero que você Entenda uma coisa No mercado Existem vários tipos De primer Cada primer Pra sua finalidade Então se existe O primer PU Quando a gente fala De pintura automotiva Toda a base De todos os produtos São PU Então você vai chamar O bendito Prime PU Porque existe no mercado Um primer mais baratinho Um primer velho Fuleiro Chamado prime universal É bom É bom Pra quem pinta portão Num caso de carro Você vai abandonar Meu filho Esse prime universal Porque A composição A base da composição É acrílico E todos os produtos Que a gente usa Na pintura automobilística Não é acrílico É PU É poliéster Então você vai chamar Prime PU É de preferência Prime PU Auto sólido Prime bom Como que eu sei Qual que é o prime bom No mercado É muito fácil Prime barato É ruim Prime mais caro É melhor Então Você não vai chegar Na casa de tinta E pegar o prime mais barato Pega um prime Que não é nem muito barato Nem muito caro Que aí você vai ter um prime Na média Entendeu Um prime que vai estar Na média boa Aí você vai fazer o que? Chama um prime PU Para 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 Tudo Para geral Eu voltei do futuro Para falar A forma que você vai fazer A aplicação do prime A primeira coisa Que você vai ter que fazer Para você fazer Uma boa aplicação do prime É prestar atenção No leque Porque O leque Aqui a pistola É a pequena Da parafuseta da pistola Quando sair O leque da pistola Certifique-se Que esse leque Aqui Ele está saindo Uniforme Certifique-se Que no No meio Desse leque Aqui Não deixe a penaisar E não está saindo produto Tem que ter partículas De tinta Espalhadas Em todos os lugares Do leque Se no meio Não ficar Abaixe a pressão A pressão De trabalho Outra coisa Muito importante Não se esqueça Que você não é piloto De Fórmula 1 Para poder fazer A aplicação rápida Virada peste Sem controle Na mão Se você Começa A fazer A aplicação Aqui Meu filho Leva A mão Tranquilo Com calma O Prime Fica bem Molhado Não passe Rápido E devagar E devagar E rápido Passe De uma Constância De uma Velocidade Boa Para si A superfície Ficar com o Prime Distribuída Tod Na superfície Que você vai Fazer Lá As aplicações E Outra coisa Muito importante Que você Tem que ficar Sabendo Na hora De você Fazer A aplicação Da Primer Sabe A sua Mão A sua Mãozinha Essa sua Mãozinha Benigna Que o Papai Do Senhor Te Deu Meu filho Deixa Muito Perto Se você Deixar Perto Da superfície Vai Sai escorrendo Tod Deia Agora Se você Deixar Sua Mão Longe O Prime Não Vai Cair Molhado Vai Ficar Todo Falhado Vai Ficar Parecendo Poeira Vai Ficar Parecendo Chapisco E Para Isso Acontecer Você Vai Deixar Mais Ou Mendo A sua Mãozinha A sua Mãozinha Perto Da superfície Que vai Receber Esse Prime Mais Dessa Forma Você Vai Conseguir Fazer Uma Boa Aplicação Uma Aplicação Totalmente Maravilhosa Para Você Conseguir Fazer Uma Boa Aplicação Aplicação Vamos lá. 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 A lixa seca. A lixa seca. A famosa champanhe. Que é meu filho. Essa lixa aqui. Se você não tem nenhuma. Vai nessa aqui. Que essa aqui é a choupeta. Isso aqui. Corta virada a febre da gota bubônica da silva serena. Agora. No caso. Se você tiver uma 320 da aguinha. Pode chamar também. Que não dá B.O. Nenhum. Então vamos chamar. Fazer um lixamento aqui. Conscientes. Primeiro passo. Nós vamos atarracar a lixa no taco. Atarracou a lixa aqui no taco. Vai atarracar aqui. Puxar. Bem puxadinho. E vai ficar a outra metadinha aqui ó. Agora vamos supor. A lixa se fica assim. Tá vendo que tá molengo ó. E aqui chegou no limite. Aí você vai fazer o que? Vai fazer uma pequena dobra. Se você tem aplicativo de banco. Toma cuidado meu filho. Porque isso aqui acaba com sua pressão digital viu. Então. Você não vai ficar passando muita digital zona na lixa aqui. Que depois você não vai conseguir resgatar. Aquele dinheirinho. Tempo você tomar uma Haneke. Ou Skolzi. No final de semana. É muito importante. Você passar o controle de lixamento. Na tinta poliéster. Ou preto fosco vinílico. Lembrando que tem que ser uma tinta. Que é mais escuro. Do que o primer. Você não vai jogar uma tinta cinza. Porque você também não é maluco. Cinza com cinza vai ficar cinza. E aí você vai ficar procurando o que? Essa tinta aqui ó. Que é uma pequena empoeirada. É para a gente conseguir identificar os defeitos que ficou. Tá bom? E se tiver defeito. Você não vai ficar enfincando o taco para tentar arrancar. Vou te mostrar. Você é menino novo. Você vai conseguir aprender tudo de bonitinho. Tá? Então. Você vai precisar do seguinte. De uma esponja. E de uma cumbuca com água. Lembrando que é pouca água meu filho. Você não vai ficar enfincando muita água aqui não. Porque o meio ambiente também fornece água para a gente. Mas tem que ser um pouquinho só. Você vai pegar a esponja. Ó. Essa aqui é uma boinha velha que eu tenho aqui. Tá? E agora você vai fazer o seguinte. Tá aqui. Você já vai dar um hidratado nessa lixa. Com água. E agora que vem o pulo do gado. Você não precisa encharcar de água. Você vai molhar a peça. E agora você vai vir com o taco aqui ó. Fazendo assim ó. Ó. Corrote. 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 Ó. Veja bem. A água é apenas para limpar a superfície. E limpar aqui. Para você deixar tudo bem limpinho. E aí você pode. Ó. Apertar um pouco. E pronto. Apertou mais um pouco. Escorreu a água. E pronto. Vou descer a minha mão aqui para você ver ó. Ó. Escorreu a água. Ó. E pronto. Aqui tem um vínculo. Eu não preciso passar fita crepe nesse vínculo. Se você está começando. Passe. Tem vídeo no canal mostrando. Qual que é a intenção desse lixamento maroto? Ó. Você lixar. E a peça ficar totalmente lisa assim. Ah. Aqui tem um pouquinho de controle de lixamento. Quer ver ó. A câmera vai dar um zoom agora ó. Vem a câmera. Venha. Tá vendo que tem aqui um controle de lixamento aqui sobrando? Eu vou precisar lixar aqui? Não. Por que? Porque já saiu o controle de lixamento. Se eu lixar. Eu vou remover produto. E aí a gente passou o produto. O bom é que fica o prime. Ó. Se aparecer um pouquinho de... Um pouquinho aqui da tinta poliéster embaixo. Não tem problema nenhum. Tá bom? Mas. Não é porque não tem problema. Que você vai ficar. Enfincando. Bastante lixa. Quantos menos produtos você tirar daqui. Vai ser muito mais melhor de bom. Aí você vai chamando na lixa. Se você perceber que tem alguma terrinha. Você para. Você limpa. Tudo. E continua de novo. Porque senão depois vai mostrar aqui ó. O raço da pedra. Ó. Lapinha. 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 Pronto. Sai fora. Ó. Lapinha. 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 Sai fora. É só isso meu filho. Você vai fazer isso aqui na peça todinha. De novo. Ó. Jogou água. Ó. Vou deixar a esponja bem aqui pra você ver ó. Jogou água ó. Lapinha. Atarraco. O segredo é você ir atarracando ó. Rapaz. Calma. O negócio tá ficando bom. Agora você imagina meu filho. Eu fazendo. Um serviço desse aqui. Te mostrando. De uma forma gratuita. Imagina que eu consigo te mostrar. De um. Um treinamento. Top demais. Que você vai aprender e virar da febre. Por isso que tem um primeiro ou segundo link na descrição desse vídeo. É só pra quem realmente quer aprender. Pra virar um caba fera na pintura. Calma. Tem um carro na garagem da minha casa. A mão de obra tá cara. Na minha região não tem profissional. Por que você não faz? Porque eu não sei. Meu filho. Primeiro ou segundo link da descrição desse vídeo. Você vai pintar até o carro do Osama Bilady. Ó. Lixou. Não lixou? Saiu o controle de lixamento? Saiu. Você não vai ficar lixando mais aqui. Porque você não é nenhum besta. Você não é nenhum ex-regúmeno. Ó. Saiu? Saiu. Vamos pôr do canto. Se você fez uma boa preparação. Não. Não vai mostrar defeito. Ô calma. Se eu ficar lixando aqui que nem um doido. E começar a aparecer lata. É que não tá bem assim nivelado. Aí você tem que parar. Rebater. Chamar mais uma massinha. Aplicar mais um pranizinho. Já é fininho. Bom. E se eu estiver lixando e aparecer a massa? Rapaz. Deixa a massa lá. Você vai passar a mão. O segredo de tudo. É você passar a mão. Quando você passar a mão. Aí você vai perceber que tem algumas ondulações ou não. Apareceu aqui a tinta poliéster. Passa a mão. Enfim com a mão. Ah. Não tô sentindo nada. Já era. E agora calma. Vamos para a parte de baixo. E você vai fazer isso aqui ó. Quando lixa 320. Num carro todinho hein jovem. Fez isso aqui jovem ó. Saiu todo o controle de lixamento. Saiu. Beleza. Ficou o controle de lixamento? Correge. Eu vou lixando aqui. Se aparecer algum defeito eu volto para te mostrar. Se não tiver. A gente já vai chamar a 400 e a 600. E chamar a tinta bonitinha. A primeira coisa que a gente vai fazer. A gente vai empapelar o carro. Para que? Proteger frisos. Borrachas. Lanterna. Pneu. Tudo que não pode ter contato diretamente com a tinta. Porque senão depois. A gente vai ter mais dificuldade para limpar. Então é melhor proteger. Depois que o carro está totalmente empapelado. Agora a gente vai começar a fazer a aplicação da tinta poliéster. Lembrando que existe no mercado vários tipos de tinta. Existe a famosa tinta PU. Existe esmalte sintético automotivo. Que foi os primeiros carros. Que veio com uma tecnologia que não era tão avassaladora. Aí logo depois. Veio a tinta PU. Para você entender. A tinta PU. É uma tinta que já vem verniz. Tudo na sua composição. Já vai dar o brilho. É só duas de molde tinta. E zefinim. No máximo três. Porém. No meu ponto de vista. A tinta PU. É uma tinta um pouco grossa. Sabe. É uma tinta que é. Não é grossa. É um pouco mais rústica. Nesse caso. Eu vou optar para pintar com a tinta poliéster. Uma tinta poliéster vermelha. Chamada vermelho alpine. Porque. Quando a gente foi lá na casa de tinta. Que a gente foi dar uma olhada. Nas tintas vermelhas que tinha. O carro já tinha passado. Pelo processo de repintura. E a tinta que estava no carro. Não era a tinta do Uno mesmo. Então. Para não dar diferença. Mesmo que a gente vai pintar o cofre. Algumas partes do cofre. Entrada da porta. A gente pegou a tinta. A mais semelhante possível. O carro. Mas compensa meu filho. Pintar um carro com tinta poliéster. É. PU não é mais rápido. É mais rápido. Porém. A tinta poliéster. Vai ficar no meu ponto de vista. Um fino acabamento. E para isso. Que a gente vai usar depois. O verniz. Para proteger a tinta poliéster. Porque a tinta poliéster. É só uma base. Você não vai poder pintar o carro. Só com a tinta poliéster. Que vai ficar fosco. E aí. Meu filho. Obrigatoriamente. Você tem que chamar o verniz. Seja ele. Um verniz fosco. Ou brilhante. Nesse caso. Que a gente vai chamar. A originalidade do carro. Então vai ser um verniz. Brilhante. E aí. 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 A pistola. Você pode usar. Qualquer tipo de pistola. Existe no mercado. Pistola mais barata. E mais cara. Qual que a diferença. A taxa de transferência. O acabamento. Vai estar mais na mão. Do aplicador. Do que na pistola. Mas uma pistola que é mais cara tem um trem que é chamado de taxa de transferência Que é a quantidade de tinta que sai da pistola e chega diretamente na superfície que vai receber essa pintura Porque às vezes pistola muito barata, vai ficar bom? Vai! Só que vai perder muita tinta no ar Então essa é a principal característica de uma pistola que é uma pistola mais cara, uma pistola barata Essa aqui é uma The Wilbis, regulagem da pistola, você vai deixar o leque totalmente aberto Nesse caso é aqui, vai fechar totalmente a vazão do produto Duas voltas e meia, 30 libras de pressão A distância da peça é de 10 a 15 centímetros E o leque totalmente aberto para cair o leque todo uniforme A passada a gente vai manter uma constância na velocidade da passada para assim a pintura ficar boa Ô Carl, fala pra mim bebê, e quantas demônios de poliéster você vai dar? Normalmente a gente não define isso antes da pintura, mas sim durante a pintura Depende muito de marca de tinta também Se a tinta for pronta, aquela que você compra já na casa de tinta que sai direto da prateleira É uma tinta normalmente que vai ter um teor de cobertura mais baixo Do que uma tinta que o colorista vai manipular e vai te entregar na sua mão Ele mesmo vai fazer E isso dependendo de cara A gente vai aplicando demão até cobrir O importante é entre intervalo de demãos Você aguardar de 5 a 10 minutos Se tiver um tempo frio, você vai esperar 10 minutos Tá calor? 5 minutos E vai aplicando a tinta poliéster até cobrir Para depois do serviço finalizado, você não vai ver falha Outra coisa importante, entre demãos de tinta poliéster Eu vou aplicar tinta poliéster Vou esperar em média de 10 minutinhos Que tá frio, tá um tempo muito frio E antes de eu aplicar a segunda demão da tinta poliéster Eu vou vir com um pano, pega pó Para poder tirar todos os pós, alguns cisco pequeno que saiu Tem uma colinha aqui E aí ele vai lancando todas as poeiras Importante aplicar antes do verniz Entrepassada da tinta poliéster, tá? Depois que você aplicou a primeira demão do verniz Você não passa mais Ei nosso ego, vamos agora para a segunda demão da tinta poliéster Vai Cal, vai tira a blusa e vamos Se liga nessa rima que eu fiz Se você gostar, compartilha com a família A legenda tá aqui de baixo Aí você compartilha tudinho, tá bom? Tá bom, Cacau? Ah, dormi eu sei Falei em inglês e já pudei Viajei e pensei Mais uma vez eu delirei Acordei, parecia tão real Nesse mundo muito louco Eu ainda era o cal Pintura automotiva, passo a passo Mundo vasto, eu arrasso Não sou pago, sou picaço Pinto o carro, marco o braço Esse é o fato, o meu relato brilha Três tempão de poliéster no carro da Dilma Ah, esse sonho tava muito doido Não, acho que quem ganhar ou quem perder Nem quem ganhar nem perder vai ganhar ou perder Vai todo mundo perder Agora meu filho, chegou a parte mais importante da pintura Que é a parte da aplicação do verniz Quando a gente fazer a aplicação do verniz É importante a preparação, tá boa Você não deixar nenhum defeitinho na pintura E aí a gente vai fazer o que? Vai vir com verniz Quanta demão de verniz? Calma, duas demão é o suficiente? Sim, é o suficiente Mas se você precisar Você vê que não ficou realmente bom Que faltou material Você pode chamar a terceira demão de verniz Duas demão já é o suficiente Em alguns casos de restauração O pessoal aplica quatro, cinco demão Que é carro que sempre vai pra exposição E sempre vai ter que tá polido Aí a gente vai aplicar tipo o famoso efeito lupa Que não vai ser o caso desse vídeo Mas se você quiser deixar calma Me ensina como que fazer uma aplicação de um efeito lupa Deixa aqui nos comentários Cacau por obsequio Ensina a fazer o efeito lupa Por gentileza Regulagem da pistola A mesma coisa, meu filho Você vai chamar 30 libras de pressão Vai abrir o leque todinho E vai deixar a vazão do produto duas voltas e meia Você vai pintar o espaço que é mais pequenininho Aí você fecha um pouco o leque Automaticamente fecha um pouco a pressão Pra compensar Sabe quando você pega uma mangueira Você coloca o dedo na ponta da mangueira Não vai sair mais pressão de água Então aí vai correr o risco de escorrer Outra coisa importante Você vai passar o pano pega pó Antes de você aplicar o verniz Aplicou a primeira demão do verniz Você não mexe mais com o pano pega pó Vamos chamar duas demões de verniz Top demais Lindo, maravilhoso E aí sim A gente vai continuar o processo Pra gente montar esse carro E deixar esse carro bonitinho Vá ver pra minha mãe Que no topo ia chegar Vendi sorvete e churros Fui falido em todo lugar Se liga mãe Isso aqui só foi um lance Joguei tinta preta P.U. No cabelo do Trump E você é o sal? Eu sou o açúcar e o caramelo Eu ando de chinelo Estourou Botei um prego Meu rap é flagelo Vou com cinco no duelo O juiz bateu o martelo Vou pintar seu camara amarelo Aí teve um espete Com a D.V.1 aqui na oficina Um compas, um sonado, um logos Mas eu ainda ando de belina Só tem uma diferença Entre o louco pro gênio O gênio mora na lâmpada O louco rasga dinheiro e bebe veneno O gênio é o homem-aranho O louco é o Venom Em cima do piano Tem o copo sem veneno Escrevi, saí correndo Se ferrou que canta lendo Esse é o meu talento Ensina pra quem tá vendo Um dia ainda habito O corpete do Pelé Aí aranha Põe de ré Caiu graxa no seu pé Uso tênis ou boné Já puli carro de pé Geladinho ou sacolé Sou pintor de rodapé De repente acordei O camaro não achei Na oficina onde é o rei Foi pintado com spray A conta me disse Cheguei Fica quieto e feliz Eu já sei Se gostou desse rap Dá uma curtida Leve ele pra sua vida Compartilhe com a família E não tome mais berita Isso acaba com sua vida Se você fez uma pintura Automotiva E não ficou bom Ou se você é um completo iniciante E não entende Absolutamente Sua pintura tá ficando Muito feia É o seguinte Eu fiz um treinamento De mais de 70 aulas De puro conteúdo Totalmente exclusivo Aonde a Bênia está estando Todos meus cederes Todas as etapas Da pintura automotiva E é importante No dia que você fazer A aplicação da tinta poliéster A gente tem que aplicar o verniz Depois de 30 minutinhos Tá de bom tamanho Ai Carl E se eu pintar o carro hoje A tinta poliéster E quiser aplicar o verniz amanhã Amanhã Antes de você começar A efetuar a pintura Você não vai aplicar o verniz Você vai chamar Um lixinha d'água 1200 Vai limpar o carro todinho Tirar todas as águas velhas Que tá Pra evaporar tudo Vai passar um ar E duas de mão de tinta poliéster Pra ativar a superfície Logo depois sim Você pode vir Com a aplicação do verniz Depois que você esperar 20 minutinhos E lembrando que a gente Já aplicou o PrimePU Nos vídeos passados Então você vai conseguir ver Também meu fi Todo o processo Dessa reforma É só você ir no canal E dar uma olhada Nos últimos vídeos Que você vai ver Todo esse processo Passo a passo Pois é meu fi A gente terminou A aplicação do verniz Agora a gente vai fazer o que? Vai começar a montar o carro E como que a gente vai começar? Começar da frente E depois nós vamos Pra trás É sempre importante Você fazer a montagem Com carinho Com cuidado Porque embora a tinta Tá seca Pegando a tinta seca A tinta não secou Mesmo de uma forma cabeceira Quando você faz uma repintura Você não pode passar Nenhum produto Que tem cera carnaúba Que tem carnaúba Na composição Senão vai fechar O filme do produto E esse solvente Principalmente lá de baixo Do primer Que é o diluente Pra PU Ele vai estar Em processo de evaporação Então você não Vai poder fazer Uma vitrificação Nem uma cristalização Vai passar no máximo Um alto brilhinho E pau no gato Meu grande amigo E tá aqui ó A reforma do Uno 1986 A gente pintou Com vermelho Alpine Só o farol Que a gente não trocou Mas a gente trocou A grade O para-choque A gente reformou O para-choque Olha aqui Dá uma olhada Como o Uno Ficou novo De novo A gente pintou também Por baixo aqui Da caixa de roda Passamos um bate-pedra Olha que bonitinho Penelzinho Roda também Foi pintada a roda Falta só tirar alguma Em sujeira Pouca coisa Mas o carro ficou A coisa mais linda Desse mundo Uma reforma Extremamente rápida Voltando a vida De novo Lateralzinha Show de bola E além de tudo O que a gente fez ainda A gente foi Tiramos o carpete Pintamos o carpete Também Dá uma olhada aqui ó Demo um talentinho Num painel Colocamos uma capinha De banco de 160 reais Parecendo original de fábrica Depois a gente vai trocar Esse banco Mas pintamos por dentro Por fora Deixamos o carro Novo de novo Gastando extremamente pouco Fazendo uma reforma Extremamente profissional Dá uma olhada aqui ó Menino Olha que maravilha Uno S Da Fiat 1986 Raridade Um carro que é Antigo Mas está extremamente novo Com a reforma rápida Um banho maroto Bonitinho Dessa forma aqui Que você vê Uma reforma De Uno 1986 Finalizada Verniz em top Da Sikens Tinta da Sherby Sherry Williams Foi usado massa Massa foi Usada massa poliéster Foi da Roberto E o Uno Ficou como? Ficou novo De novo E a gente pegou Alguns podres também Não teve tempo Da gente mostrar Nesse projeto A caixa de ar Estava podre A gente teve que soldar Fazer essa caixa de ar Aqui de novo Colocando chapinha nova De novo E dando um talento Para que? Para quando o carro Sai na rua O pessoal olhava Mano Olha que carro bonito E é dessa forma Você vai ver mais projetos No canal Mostrando um passo a passo Extremamente maroto Fazendo reforma Extremamente rápida E o Uno está aqui Mil novecentos E oitenta e meia O teto Que estava queimado Também Quando a gente aplica Prime A gente aplicou o Prime Duas demão De primer Num carro inteiro Chamamos Tinta poliéster A tinta poliéster Umas quatro demãozinha E olha isso aqui Menino Olha Olha Que show Olha O não Finalizado Extremamente Perfeito O capu Aquelas bacias Que tinha no capu A gente tirou Totalmente também Todas as bacias Do capu Do teto Que tinha umas bacias Aqui Outra bacia Aqui Outra bacia Aqui Meu filho Aqui a gente Não vai vender Mais tapu Aqui não precisa Mais de bacia Olha que maravilha Esse para-choque Também foi reformado O que dá conta De reformar Reforma O que não dá compra Mas está aqui Reforminha do Uno Chopetinha Maravilhoso Bonitinho A coisa mais linda Que tem Nesse mundo Todinho E dá uma olhada Motorzinho 1.5 E carro antigo É a coisa mais linda Por que? Porque além de tudo O carro antigo É bom você dirigir Um carro antigo Assim No ponta-taco Parceiro O que é ponta-taco? É a arte de você Dominar os pés Todos os pedais De uma forma só De uma vez só Agora você vai ver É porque Não é sair daqui Não, não é Vai sair E outra coisa Aqui O que a gente faz? A gente trabalha Com a rotação do motor Olha que maravilha De um famoso Ponta-tacozinho Mostrando para você Na manhinha E a dona Nayana Ó Ó Depois rumo Com o ataque Ó Sente o drama Ó Mano Isso aqui é uma arte Isso aqui meu filho Chama a arte Do pilotamento bruto Entendeu doido? Olha o torque Disso aqui Gente Se eu tocar Ele entra na porra Entra mesmo? Eu tô falando Com você Mano Se liga parceiro É o Nimo Eu vou falar Com o seu couro Como? Não Ó Céu 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 Você nem fala Ó Puta-taco 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 Eu faço Cair na Céu Ó E aqui é o que eu sou De fazer Que tem espaço Olha Mano Que água Que é essa aqui Deve ser de lá Né Que é o que? A água Que tá caindo Aqui Ah Daqui de dentro Eu ia secar Com o pão Ah Da hora E olha Eu não sou Se não Diga Que ele Tá no eixo Né Tá no eixo Obrigado.